E aí, galera! Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa porque, né, mano? Acabei de comprar o meu carro novo, a Porsche Panamera. E, galera, eu tô muito feliz por conta disso. Cês não têm ideia de como que eu tô feliz por causa disso. Só que, rapaziada, cês sabem que minha vida automobilística é meio louca. Acontece muita coisa nela. Acontece muito problema, acontecem muitas situações. E é sobre isso o vídeo de hoje, mano. Sobre os meus carros. O que que aconteceu com os meus carros? Eu vou descer aqui na garagem com vocês pra vocês verem como que tá a situação ali. Eu acho que a gente indo ali embaixo, cês entendem melhor? E aí? Acho que vocês vão ver aí o meu lado, né? Temos ali um super carro, um mega foda, hiper, mega blaster carro, que no caso é o Uno. E ali temos uma Porsche Panamera, né? Uma Porsche Panamera. Ô, Uno! Não fica com ciúme não, é Uno, cara? Tá meu Uno aqui, tá a Panamera aqui, uma alemã cabe na vaga. Mano, olha o tamanho desse carro, véi. Olha o tamanho desse carro, a today, mano. Tá espremido aqui atrás, vou ter que tirar a today daqui. Antes que ela cometa algum ato ilícito contra o Porsche, né, mano? Porque já pensou? Ó, só uma dessa aqui, ó. Ai, se pega isso aqui, ó, no carro, ó. Já é problema, já é problema, sabe? Eu sei que, assim, cês tão vendo que aqui tá faltando dois carros. Tá faltando a Amarok e tá faltando também o Chevette. Ele tá no mesmo lugar que a Amarok está nesse momento. E eu tô indo lá pra gente resolver essa situação. Afinal, mano, é complicado, hein, viu? O Chevette, acho que ele... Se ele dormiu duas noites em casa na vida, foi muito. E já faz um tempo já que eu tenho o Chevette. Então, tipo, bizarro isso, mano. Ó, as motos tão aqui em paz, tão tudo tranquilo. Não tem nem o que falar, né, das motos, né, mano? XJtona, CB1000 ali. Agora, o Chevette e a Amarok, eles nos deram um tchauzinho aí, né? E por isso, a gente tá indo lá visitar eles agora. Vou deixar a casa aqui um pouquinho. Daqui a pouco, eu volto pra cá. E vou levar vocês lá junto comigo. Ó, vamos entrando aqui dentro do carro, mano? Ai, ai, ai. Mano, esse carro é nervoso, velho. Ó. Já acendeu ali um troço. A chave, ó, tá bem aqui, ó. A chave tá guardadinha aqui. Ó que legal isso aqui, rapaziada. Acende, tá ligado? Tome. E, ó, eu guardo aqui já, ó. Já deixei logo aqui, ó. Aí, mascarazinha ali também, caso precise. Né? Vamos ligar aqui, ó. Já liguei o carro. O bagulho liga já é logo de cara, mano. E power não disponível. O carro tá com baixa bateria, tá? Então, vou colocar ele aqui no Sport. Ó, já deu aquela ligada. Oi. Ah, moleque. Eu já andei com ele, tá, rapaziada? Então, ele já esquentou. Até pra me botar aqui um neutro, ó. Deu neutro. Nossa senhora, mano. Ó tudo dele. Você é louco? Essa câmera aqui parece a minha câmera de gravar, mano. Tá maluco. Vou conectar aqui, ó, o celular, o iPhone 12. Falando nisso, tá? Tô fazendo aí uma rifa pra ganhar um iPhone 12 Pro Max igual esse meu aqui, novinho na caixa. Apenas R$2,00. Link tá na descrição, ó. Conectando ali, né? E vamos aqui. A gente vai ao automático, né? Vou colocar aqui uma musiquinha, né? Cadê minhas playlists aqui? Cliquei errado. Playlist. Aí, ó. Vou colocar um som aqui. Vou escolher uma música aqui pra gente. Bom, vamos sair daqui, rapaziada. Vamos lá ver como que tá o Chevette, como que tá a Maroc, né? E eu tô torcendo pra que dê certo, pra eu tirar eles de lá o quanto antes, porque eu tô ansioso pra fazer uns vídeos aí com o Chevette versus a Panameira. Teste de interesseira e tudo mais com o Chevette e a Panameira. Vai ser bem legal. E a Maroc, mano, é meu carro do dia a dia. Eu gosto muito da Maroc no meu dia a dia. Vocês não têm ideia. Então, por isso, eu também tô tão ansioso pra pegar ela quanto pra pegar o Chevette. Então, vamos sair daqui de casa. Vamos lá ver como que estão os nossos carros. Bora lá comigo. E aí? E aí, Sr. Mike? Vim aqui ver as máquinas mortíferas. Você já tá vendo minha máquina nova aí, ó. É, eu achei que você ia dar as presentes pra mim, cara. Olha o louco. Eu posso te dar o boleto. Vem adiante. Você entra aí pra você ver o jeito que é? Meu Deus, velho. Olha isso. Rapaz, eu falei pra você que ficou mais bonito, né, Mike, agora, né? Ficou? Ficou. Será? Olha isso. Já tá geladinho aqui, hein? É, o ar tava ligado, né? Tem um finguinho aqui, já. Senta aí com as duas pernas aí pra não ver. Aí, ó. Quanto você tem de altura? O problema é não querer sair mais aqui. E aí, quanto você tem de altura? 1,85. Olha aí, 1,85, rapaziada. Olha o banco de trás. É espaçoso, mano. Tem dois dados de celular por falta. Falta de um, né? Falta de um, tem dois. Cara, legal esse trantinho, velho. Eu só não compraria por causa do banco. O banco? É. Por que o banco? O banco na prova, né, gente? É. Pra prova, sim. Ih, quero ver não aprovar, hein? Bonito, irmão. Parabéns. Mandou bem aqui, né? Mandou bem? Muito bem. Ó. Cheveteira tá por aqui? Cheveteira? Cheveteira tá na loja de baixo. E o Amarok? Tá na loja de baixo também. Tá internada no UTI. Amarok. Lá embaixo também. Tá lá embaixo também. Vamos lá ver? Vamos. Ó, rapaziada, vamos lá ver o que que tá acontecendo com essas duas máquinas mortífas. Ai, ai. Lá vamos nós, amigo. Daquele jeito, hein? Esses carros, vou te contar, rapaziada. É coisa de louco, viu? Coisa de louco. Ó, o chevetão tá lá, rapaziada. Tá aguardando ali pra gente fazer a parte do chicote dele. E a Amarok tá aqui, ó. Tá indo em processo aí, né? A gente já arrumou a parte do arrefecimento. Só que tinha um vazamento de óleo rolando aqui dentro aqui, mano. Por isso a gente já vai pegar e já vai arrumar isso aí também, né? Porque não tinha quebrado, né? Ainda. Como tava vazando o óleo, acabou lambuzando tudo a correia dentada de óleo, mano. E vai ter que trocar essa correia aí. Vai ter que trocar umas pecinhas aqui, ó. Que é a pecinha que tava fazendo vazar óleo. Que no caso é essa daqui, ó. Negocinho desse tamaninho, né? E, mano, ai, ai. Acho que vou ficar mais uns dias aí sem caminhonete. E tô achando que o cheveti dessa vez volta primeiro pra casa do que a própria Amarok, mano. Então, vamos torcer aqui pra que tudo fique pronto logo, né? Ai, tô com saudade da minha caminhonete, mano. Olha que peça aqui atrás. Ai, 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 Amarok, do céu. Como que você me dá uma dessa? Bem antes de viajar, hein, rapaziada? Só porque eu ia viajar com ela, mano. Aconteceu essa parada. Talvez isso aí seja um livramento, não sei, né, mano? Algo do tipo aí. Eu sei que vamos aguardar aqui. Logo, logo vai ficar pronto. Não vai ficar pronto hoje também. Não vou conseguir passar o valor que vai ficar pra arrumar ela. Eu sei que da parte do arrefecimento ali ficou coisa de R$2.300, uma coisa assim. Não lembro o valor exato, mas era entre R$2.500, uma coisa assim. Acho que R$2.500, não. R$2.300, por aí. Dia triste, hein? Dia triste, hein? Tudo no futuro. É, mas tá bom, né? Ela vai sair bala daqui também, né? Eu vou ter que ficar andando de Panamira agora. Que ruim, né? Que vida difícil a sua. Queria ficar andando com ela no dia a dia, velho. Ficar andando com ela aqui em Londrina. Olha o tempo aqui em Londrina. Daqui a pouco já chove tudo. Aquele negócio, aquele regaço. Se você quiser a magrela emprestada, não empresta pra você. Essa aqui, ó. Eu tenho uma dessa, hein, mano. Mad Max. É. Ó, essa aqui tá no zero, né? Não tá não? Tá zero. Novinha, mano. Você anda com ela? Não, não. Essa aí é pra quando o cliente tá precisando de carro, a gente empresta a magrela. Tá certo, é. Pra não deixar a pé, né? Não pode ficar a pé, né, Felipe? Olha aí, ó. Vou logo, mas daí que quebra as pernas, mano. Podia ser pelo menos um ninho, né? Ah, mas vou logo, pô. Tem que resolve a vida do caboclo aqui. Mad Max. É o nome dela. Essa aqui, ó. Mesmo então, né, mano? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas, ó, pra quem fala aí que só amaroka e estraga aqui, ó. Temos aqui uma Ranger. Tem Ranger aqui, tem Hilux lá. Tem de tudo, né? Vixe, Maria. Tem uma Pajeira ali também embaixo, né? Aham? Tem uma Pajeira também ali embaixo. Tem uma Pajeira, né? Ah, então, velho. Então, tipo, acontece, né, velho? Acontece com qualquer caminete. Ai, ai, ai. Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Já vimos aqui como que tá a nossa nave quebrada. Elas tão quebradas. Não muda nada. Mas, em breve, tudo vai ficar certo. Talvez eu volte aqui de novo pra gravar pra vocês. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça isso. E, bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui.